É, coloca só o nome dela e colocaria que ela é viúva e apresentaria o atestado de óbito. Essa ação de uso campeão, a nossa chance de ter sucesso é grande. Essa ação de uso campeão ficaria então no nome dela, ela é viúva. E aí a gente apresentaria o nome da ação. A fundamentação da peça seria o 1238 do Código Civil e o enunciado 492. Nesse tipo de ação de uso campeão, o passo a passo, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir uma preliminar. Então nós podemos colocar assim, das preliminares. Nessas preliminares nós podemos pedir justiça gratuita para ela, se for o caso. Você acha que ela precisa de justiça gratuita? O que você acha, Torna? Precisa? Ela precisa. Então dá para a gente pedir justiça gratuita para ela. Podemos pedir justiça gratuita para ela. Seria a preliminar 1. A preliminar 2, quantos anos ela tem? Ela é idosa, não é? Ela é idosa e ela é considerada deficiente. Ela tem um problema de saúde que se enquadra em deficiência. Sabe o que daria para a gente fazer? A primeira preliminar é justiça gratuita. Aí fundamenta que ela precisa, que ela é aposentada. E a segunda preliminar, nós pediríamos o quê? A prioridade processual, uma vez que ela é idosa, se for mais que 65 anos, super idosa, né? Que é o termo utilizado agora. E podemos também falar que ela é deficiente, né? Então ficaria com duas preliminares. A primeira preliminar, justiça gratuita. A segunda, prioridade processual. Em virtude da idade, pode trabalhar com o título, em caixa alta, né? E a doutora entra com o texto. Prioridade processual em virtude de ser idosa, conforme o estatuto do idoso, e deficiente, né? Sim. Aí depois, uma terceira preliminar que eu faria, é da verbação pré-monitória, para fazer constar na matrícula do imóvel esse uso capião. Essa matrícula pode ser muito antiga, hein? Provavelmente nem matrícula tem, deve ser transcrição. Se for antes de 76, deve ser transcrição. Como ela está há 40 anos, eu acredito que a última documentação que consta no cartório é transcrição. Mas não faz mal. Pede a averbação pré-monitória, o cartório abre uma matrícula, porque é uma transcrição precária, né? Abre uma matrícula com essa averbação. No caso, a gente tem que fazer essa pesquisa antes, né? Ver se tem essa matrícula. É. Se consegue dar. É, na verdade, no cartório de imóveis competentes, aí de Anápolis, dá para fazer o quê? Dá para pedir a certidão atualizada. Pelo nome, pelo nome, pela rua, né? Pela Gleba, por informações da prefeitura, né? Talvez com o número de contribuinte, o cartório, ele vai levantar isso. Provavelmente transcrição ainda, hein? Então, a nossa terceira preliminar é a averbação pré-monitória. Eu faria uma quarta preliminar. Eu faria o pedido do agendamento, em preliminar mesmo, antes dos fatos. Eu faria o pedido da audiência de instrução e julgamento, sob pena de cessamento e defesa. Aí nós ficaremos, então, a primeira preliminar nesse uso do capião, justa gratuita. Segunda, a averbação pré-monitória. Não, segunda, prioridade processual. Terceira, a averbação pré-monitória. Quarta, do agendamento da audiência de instrução e julgamento, sob pena de cessamento e defesa. Por que essa audiência é importante? Porque ela está há muito tempo lá. São mais de 40 anos, ela é uma idosa. Então, ela olhando nos olhos do juiz, da juíza, causa impacto, né? Levando testemunhas. Então, ajudaria bastante. Os juízes, em regra geral, no Brasil todo, eles não gostam de marcar audiência e uso do capião, porque eles alegam que é mais prova documental. Se o juiz cai nessa por safadeia, o juiz ou juiz, pelo menos a gente já criou a tese de acertamento e defesa. Se precisar, a gente já tem o recurso de apelação à tese definida, entendeu? Para ganhar em segundo grau. E eu abriria mais uma preliminar. Seria a última, mas eu acho importante. O que você acha, doutora Fernanda? Olha essa preliminar que eu faria. Eu faria a preliminar da função social da propriedade. Ou, melhor ainda, do pré-questionamento para recursos superiores e função social da propriedade. Esse seria o título. Preliminar 5. Aí eu falaria que ela tem a posse há 40 anos, que ela tem idade, ela depende, não tem outro lugar para morar. É uma questão social, uma questão dignidade da pessoa humana, que ela cumpriu a função social da propriedade, que a posse dela é notória, a gestão, né? É exclusiva a gestão do imóvel em relação às despesas. Eu bateria nisso. Hoje pode fazer o uso campeão quem tem a posse direta, indireta ou alternada. A posse alternada é aquele que tem a chave no bolso. O imóvel está fechado, mas eu administro o imóvel. Então, eu tenho posse para o uso campeão. Quem aluga e empresta também pode fazer o uso campeão, mesmo tendo a posse indireta. Então, ela tem posse para o uso campeão, mesmo que ela não more no local. Então, daria para trabalhar com essa tese, dizendo que, caso seja em procedente a ação, ocorreu uma afronta à função social da propriedade, a um princípio constitucional, e também uma afronta à lei federal, que é o artigo 1.238. A doutora, na verdade, já pré-questiona, na inicial, para recurso especial extraordinário, se precisar. Entendeu? Entendi. Doutor, eu fiquei com uma dúvida aqui agora, só para encorrer o risco de esquecer, a questão do endereçamento ao mesmo ser um imóvel da União, vai para a Vara Civil? Como é um imóvel da União, nós vamos distribuir essa ação na Justiça Federal. Ah, se eu quero isso. Então, vai para a Vara Civil, mas vai para... Lá eles chamam de secretaria, então vai para a Secretaria Federal, ou subseção. Subseção. Vai para lá. Doutora, agora você vê, nossas preliminares estão prontas, né? Aí nós vamos para os fatos. Nos fatos, nós vamos desenvolver o quê? Que ela tem a posse, ela tem o ânimos domine, a alma de dona, que ela também, a posse dela é panse pacífica, porque ninguém questionou, notificação. Mas aí que tá, ela foi questionada agora, né? Então, mas isso não tira a posse manse pacífica. A posse só deixa de ser manse pacífica quando existe um processo judicial de ações petitórias e ações processórias. Então, teria que ser o quê? Uma ação, reintegração de posse, manutenção, interdito, ou as petitórias, né? Teria que ser uma reivindicatória, uma ação de resgate, uma ação de missão na posse. Mas, esses dois grupos sentiram a posse manse pacífica com o trânsito julgado, quando chegou ao final. Como não houve ação, só uma notificação, notificação não vale nada, né? Porque notificação é a palavra da pessoa. Muitas vezes ela nem deu a resposta, nem fez uma contranotificação. Então, uma infração, uma notificação judicial, uma notificação ex-judicial, uma notificação de cartório, um boletim de ocorrência, não tira a posse manse pacífica dela. Ela continua tendo a posse manse pacífica, entendeu? Entendi. Isso foi uma coisa que eu não tinha em dúvida. Eu tava assim, já tô marcando essa petição. Eu já tinha colocado, inclusive tinha algumas dessas preliminares aqui, não todas. Não tinha pensado em todas ainda. Só que quando chegou nessa parte aqui, eu fiquei em dúvida por isso. Porque eu achei que pudesse ter ali, deixado de ter a posse manse pacífica por ter tido. porque eles se moveram pra acabar com a posse dela, de alguma maneira. Porque durante os 41 anos, não, ela esteve lá, tranquilamente, sem objeção nenhuma. Mas agora, pra mim, havia tido, né? Aí eu fiquei mais dúvida, porque diante disso aqui a gente já tem um milhão de dúvidas, né? Porque realmente é uma ação que... É. Tanto é... Não sei se seria o que quer dizer que é uma aventura. Não, não é aventura, não. Na verdade, eu diria que essa ação que a doutora tá fazendo é uma ação complexa. Porque é um uso campeão de imóvel público, né? Então, esse uso campeão, se cai na mão de um juiz fraco, juiz, juiza, desatualizado, com má vontade, ou aquele juiz que nem vai no fórum, né? Aquele juiz, juiza que passa com o assessor, é uma ação que corre o risco de perder em primeiro grau. Por isso é uma ação que não é uma aventura jurídica. É uma ação que tem uma chance enorme de ganhar. Mas é uma ação que tem que ser muito bem feita, planejada, pra blindar. Porque, falou de imóvel público, você pega um juiz, uma juíza preguiçosa ou preguiçosa, ele indefere, pra se livrar e bater meta do CNJ. Então é uma ação que tem que ter o quê? Várias situações que nós vamos criar pra blindar. Porque, de fato, se acontecer e perder a ação em primeiro grau, a gente tem tese pra ganhar em segundo grau. Tem tese pra ganhar em terceiro grau. Mas é uma ação bem interessante. Ela é complexa, mas é bem interessante. Tanto é, é claro que é honorários à doutora que vai vir direitinho. Mas eu sempre falo nas aulas e na mentora.